Já que estamos na Semana Nacional da Família, hoje nós vamos apresentar para você a história de um casal que se conheceu através dos encontros que Deus proporciona segundo o seu coração. Para alguns, a história de Tânia e José Wagner Brasil poderia ser uma simples coincidência, mas para eles representa, na verdade, uma profecia divina. Tânia, natural de São Paulo, veio trabalhar de forma temporária em Campo Maior, no norte do Piauí. E foi lá que ela conheceu José Wagner. Devotos de Santo Antônio, Tânia explica que o santo casamenteiro é o grande responsável pela união do casal. Eu nasci no dedo de Santo Antônio, 13 de junho. Aí, quando eu fui trabalhar em Campo Maior, lá o padroeiro é Santo Antônio. Eu falei que acho que Santo Antônio deu uma ajeitadinha lá e lá foi que eu me casei. Aí também, aí depois... Então, tem tudo na nossa vida a ver com Santo Antônio. Nós entramos agora... Nós estamos agora há 10 anos no grupo do Terço de Santo Antônio, da Irmandade de Santo Antônio, aqui em Teresina. Um mês antes do festejo de Santo Antônio, que é junho, nós fazemos 13 noites de Terço. E, cada noite, nós vamos angariando um dinheiro, uma ajuda. Cada mês, na casa de alguém, as pessoas chamam aqueles seus amigos e, depois, nós entregamos para a igreja. Então, nós já ajudamos a igreja de Campo Maior. Eles tinham só salas. Eles usavam as salas de um colégio para dar aula de Crisma e de Primeira Eucaristia. Aí, diz que, às vezes, quando começaram a atrasar as aulas, eles já não podiam mais assistir a aula. Aí, nós ajudamos eles a arrumarem uma sala, umas salas para poderem ter aula. Então, nós ajudamos vários. Cada ano, a gente tem um intuito. Então, todo ano, já são 10 anos que a gente faz esse trabalho. Foi vivenciando a fé católica que o casal criou suas três filhas. Gabriela, Manuela e Rafaela. O que, para a Tânia, fez toda a diferença na conduta moral da família. As filhas cresceram, mas hoje todos são engajados em missões da igreja. Quando nós vimos que elas eram pequenas, nós sempre tomamos cuidado em que elas fizessem só o certo. A gente não gostava que elas fizessem coisa errada. Eu sou muito rígida. Ele dizia, olha sua mãe. Então, a gente via que até precisava de alguma coisa a mais. Aí, a gente tem que começar a ir para a igreja. Porque, quando casa, a gente entra naquela rotina. Aí, ele começou a levar elas para a catequese. E lá, ele foi convidado para ser catequista. Isso ajudou muito, então, a gente a orientar nossos filhos. Eu acho que a fé é uma coisa muito importante. É o que dá um embasamento para a nossa família, né? Nascido em uma família católica, José Wagner trouxe o legado de seus pais ao vivenciar a fé cristã ao lado das filhas e da esposa. O que, para ele, sempre foi determinante para que haja harmonia e prosperidade no seio familiar. A família é a base de tudo. E eu sempre aprendi com meus pais, né? Que a gente tinha que frequentar a igreja. Mas, depois que a gente casou, a gente deu um tempo nessa fé. Mas, depois que as meninas começaram na idade de 5, 6 anos, foi que eu senti a necessidade, né? De repassar para elas aquele que a mamãe e o papai me repassou, né? Levar para a igreja e, com isso, eu me enganjei completamente. Já fazem 26 anos que eu sou enganjado na igreja, na pastoral familiar, na pastoral da juventude, na catequese e, atualmente, na pastoral familiar. Gabriela Brasil, uma das filhas do casal, é um exemplo de que o engajamento da família nas ações e missões da igreja faz toda a diferença no cotidiano deles. Mã de dois filhos, Camila e Marco Antônio, ela deixa claro em suas palavras que essa herança familiar deve continuar. Não só pelos pais, mas também pelos avós. Eu venho isso da minha avó, de estar sempre dentro da igreja, sempre rezando o terço, vendo, como ela não podia já sair bem de idade, ela assistia as missas na sala e eu ficava acompanhando com ela, ela recebia aquele livrinho da igreja. E eu via isso nela, eu via essa continuação no meu pai, na minha mãe, que continuava indo para a igreja, fizeram encontros de casais. Então, a gente via aquele universo que era uma grande família, na verdade. Então, a gente foi criada nesse mundo. Então, era muito difícil a gente ser ou não fazer parte disso quando a gente crescesse. E quando o grupo de jovens também foi aí que a gente foi indo e foi com os nossos próprios passos. E a união deles fica evidente quando aparecem assim todos reunidos. Seja orando ou cantando, a família da Tânia e do seu José Wagner mostra o quanto caminhar na fé os tornam abençoados. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha vez. Minha família é minha mãe.